Se achou que eu ia falar, falava orgulho, né? Pois bem, achou errado. Tecnicamente eu já ouvi falar, né, mas eu falei que sim, né, porque tem que mudar pra isso. Então, eu vim aqui dizer pra você tentar participar da campanha Girl Win, Small Actions, Big Teams. Trata-se de uma campanha em que você, 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 pequenas ações analisam o mundo. Então, se você ver o lixo no chão, uau, não apareceu nada. Você vai e joga o lixo, porque pequenas ações podem mudar o mundo. Seja verde para o mundo melhor. Eu não vou sair não, porque eu esqueço de falar uma coisa. Eu vou chamar meus amigos do quinto ano bem pra dar umas dicas pra vocês de fazer isso melhor. Agora eu posso falar, né? Você já veio e chegou no mundo melhor. Eu vou pôr sua carne no chão no lixo. Música Música Bicha que eu tenho de fora. Música 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 Poletecimento, metal, papel, e glass... No e green. Poletecimento! Poletecimento! Skeeto! Aplicação! Poletecimento! O que é isso? Acertei! Enquanto a espetadez Jogando no papel Narcista que não pode É muito feio Of the garbage Friends Ok, Friends Help the friends Eu sou um deles e não faço como essas pessoas que não reciclam Que não jogam no filme lixo Estamos acabando com o nosso planeta Como você viu aqui nessas ideias que o pessoal está passando nos vídeos Não pode fazer Não pode fazer isso com Porque quem faz esse ponto é muito feio E Seja como tudo bem Não desperdiciá-lo Faça muitas coisas pelo meio ambiente Vamos com o Going Green Small Actions, Big Change Small Actions Big Change Go Win! Música 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 Música